O núcleo da Defensoria Pública foi oficialmente inaugurado na tarde de quinta-feira, dia 5 de outubro, em Juara. O local foi reformado para atender a população do município, distritos e regiões, que passa a contar com uma estrutura padrão com local climatizado, identidade visual, brinquedoteca, salas de conciliação, salas de audiência, banheiros e acessos adaptados para idosos, crianças e pessoas com deficiência. A gente vem primando já ao longo dos últimos anos de proporcionar o melhor espaço para atendimento à população. O núcleo de Juara não tinha um espaço apropriado, era um imóvel alugado no primeiro andar, as pessoas tinham que subir uma escada muito ruim, não tinha salas apropriadas para esse atendimento. Então aqui a gente tem um espaço amplo, onde a gente tem a possibilidade da pessoa levar a sua demanda de maneira que ela não vai ser ouvida por outras pessoas. Então aqui representa realmente melhores condições para o atendimento da população de Juara. E você vindo então aqui para a nossa cidade, como você avalia o empenho dos defensores, de toda a equipe aqui de servidores que prestam esse auxílio à sociedade? Eu costumo dizer que Juara tem muita sorte, porque a gente tem excelentes defensores trabalhando aqui na comarca, aqui no nosso núcleo. Então assim, era isso. A gente tinha um atendimento de qualidade, a gente precisava também ter um espaço para um atendimento de qualidade. E aí agora com esse novo prédio, com esse novo imóvel, com essa recepção, com televisão, com salas amplas, a gente hoje está proporcionando esse melhor atendimento para a população. A defensoria está instalada, como todos falaram, aqui há muito tempo já na comarca, desde 2004. E agora que a gente tem essa sede, que efetivamente é esse núcleo, que vai trazer mais acolhimento à população. E a importância dessa inauguração hoje, por mais que a gente já estivesse aqui trabalhando no núcleo, é dar essa visibilidade para a população e chamar todos, né, essas pessoas hipossuficientes, vulneráveis, que precisam de algum atendimento, da garantia de algum direito, que ela venha, né, procure a defensoria para que a gente possa prestar o nosso serviço, ver a demanda de cada um, ouvir o que cada cidadão precisa e prestar a tentar atender da melhor forma. E os horários de funcionamento de vocês aqui, como que as pessoas que necessitam de ajuda, os considerados hipossuficientes, podem procurar aí a defensoria? É, os atendimentos, eles são por agendamento, através do telefone, aqui do núcleo da defensoria. E a gente faz os agendamentos por horário. Então é só entrar em contato aqui com a gente, com a nossa recepção, que ela vai agendar um horário para que a pessoa possa, então, ser atendida. Hoje aqui no núcleo são três defensores, né, quais serviços, né, vocês prestam aí para a sociedade e para o suficiente? São dois defensores que atuam na área cível, né, uma defensoria que vai receber toda essa demanda inicial de ingressar com ações, ações extrajudiciais, desde confecção de um documento, uma certidão de nascimento e tantas outras demandas extrajudiciais que a nossa população vem aqui buscar. Às vezes tirar dúvidas, buscar uma vaga em creche, um direito à saúde e tantas outras demandas, né. E também tem um atendimento no núcleo criminal, que atende, então, diretamente junto à vara criminal, à cadeia pública aqui da comarca, aos familiares dessas pessoas presas. É toda essa gama de serviços que a gente oferece aqui na defensoria. Realmente, com a vinda da defensoria para a Joara, ajudou muito a população joarense. Até mesmo porque, antes de ter a defensoria em Joara, vivia-se uma situação bem deficitária. Por quê? Na verdade, havia necessidade de nomear advogado dativo para os nossos jurisdicionados, né. Todavia, o que que acontece? O advogado, ele tem custo alto e ele acabava, é complicado, ele precisar, ele fazer trabalhar em prol do cidadão e ele não ter um retorno, né. Até porque, por mais que o magistrado, ele dá a anuência para receber os honorários, mas não é tão fácil assim, ele tem que cobrar do Estado, ele leva um certo tempo para ele receber, né. Então, para o advogado é complicado. Com a vinda da defensoria, isso ajudou muito. Por quê? Terminou essa situação, terminou não, diminuiu, não porque terminou, porque diminuiu muito essas nomeações de dativo, né. Agora, com três defensores que nós temos na cidade, na comarca, praticamente zerou as nomeações de dativo. Então, isso aí é um ganho muito grande para a população joarense. É uma condição de orgulho, na verdade, pode ter certeza, porque a defensoria pública não é só a questão processual, é a questão, às vezes, de devolver, na maioria das vezes, devolver a dignidade humana, que é a assessoria jurídica para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem essa condição. Nós sabemos que o poder público tem que proporcionar educação, saúde, assistência social, mas a defensoria pública cumpre um papel extraordinário e importante na questão do social. A defensoria pública é uma instituição vocacionada à defesa das pessoas hipossuficientes, são as pessoas que não possuem condições de pagar um advogado, e a defensoria faz esse papel importante de acesso à justiça da população carente. Então, a presença dela aqui na comarca de Juara é muito importante, uma porta de entrada, um acesso à justiça. E, a nível de Estado, pelo que vocês têm acompanhado também, no reforço, assim como todos os núcleos do Estado de Mato Grosso, como vocês têm se planejado também na prestação desses serviços? Isso. Nós ainda temos 15 comarcas que ainda não contam com a presença da defensoria pública. Nós estamos trabalhando intensamente, alocando todos os recursos, tudo o que pode ser feito para ampliar a estrutura da defensoria pública. Ainda neste mês de outubro, daremos posse a outros 11 defensores públicos e, em dezembro, mais 11 defensores públicos. Esperamos fechar esse ano ainda com mais 22 defensores públicos para cobrir todas essas comarcas que ainda não contam com a presença da instituição.